Intensões, corações, aflições, vamos repartir, pensando bem. Quantos sonhos deixamos pra trás, outros, porém, nós nos tornamos reais. Vida bela, linda, linda, só quero viver muito tempo ainda junto com você. Vida bela, linda, vida, só quero viver muito tempo ainda junto com você. Nossos corações, com o tempo só vem a aumentar. Há desilusões, sempre tão fatais. Nossos corações, quando podem ser felizes, batem muito mais. Nossos corações, quando podem ser felizes, batem muito mais. Vida bela, linda, vida, só quero viver muito tempo ainda junto com você. Vida bela, linda, vida, por que não viver muito tempo ainda junto com você. Junto com vocês. Junto com vocês. ,, vida bela. Boa noite.